Uma reflexão agora com o irmão Aurélio O seu coração, o meu coração, o nosso coração Irmão Aurélio Irmão, graças a Pai Nós somos a Palavra do Espírito Foi essa oportunidade Dada para o pastor de perto Eu, nesse breve momento Queria estar repetindo com os irmãos Sobre o que tem sido A nossa festa de missões Nós sabemos que daqui a pouco Mesmo de duas horas As nossas barracas estarão sendo desmontadas O bula-pula vai ser desmontado A comida que sobrou Vai ser levada por alguém Enfim, a nossa festa vai terminar Mas a pergunta que fica é E o dia de amanhã? Como é que fica? Será que com essa mesma alegria Que nós vivemos Vivenciando no dia de hoje Nós amanhã também estaremos vivenciando Sabendo que talvez amanhã Nós não, em algum lugar Não teríamos o privilégio De estarmos adorando a Deus No meio dos irmãos Nós estaremos Talvez comendo o que nós comemos aqui hoje Bebendo o que nós bebemos aqui hoje Brincando O que nós brincamos aqui hoje Mas que amanhã seja uma continuação dessa alegria Que nós estamos vencendo hoje Porque talvez amanhã não seja um dia de festa Mas teria que ser um dia de alegria Eu queria estar lendo alguns versículos da palavra de Deus Do Evangelho de Lucas no capítulo 2 A partir do versículo 39 Que diz assim Assim que cumpriram tudo o que a lei do Senhor exigia Voltaram para a sua cidade de Nazaré E o menino preciso fortalecia Ficando cheio de sabedoria E a graça de Deus está sobre ele E seus pais iam todos os anos a Jerusalém Para a festa da Páscoa Quando Jesus completou 12 anos Eles subiram para Jerusalém De acordo com o costume das festas E passaram os dias da festa Ao regressarem O menino Jesus ficou em Jerusalém Sem que seus pais soubessem Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem Andaram o caminho de um dia E passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos Como não o acharam Voltaram a Jerusalém em busca dele Três dias depois Eles o acharam Num tempo Sentado entre os autores Ouvindo e fazendo perguntas E todos que o ouviam Ficavam admirados com a sua inteligência E com suas respostas Quando ouviram Ficaram maravilhados E sua mãe disse Filho Por que fizesse isso conosco? Teu pai e eu Estavam te procurando Muito ansiosos Ele lhe respondeu Por que me procurá-los? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam O que eles lhe disse E ele desceu com seus pais Indo para Nazaré E obedecia a eles E a sua mãe guardava Todas essas coisas no coração Jesus cresceu em sabedoria Estatura e em graça Diante de Deus E dos homens Amado Ao sairmos daqui Que não venhamos a fazer Como os pais de Jesus Que não venhamos a esquecer Jesus aqui no meio dessa festa Mas que saibamos que Como Jesus disse Que era importante Ele estar no tempo Hoje sabemos que Nós somos O tempo do Senhor Jesus Nós somos o tempo do Espírito Santo E que ao sairmos daqui Não venhamos a esquecer Jesus aqui Porque nós sabemos que Ao regressarmos para a nossa casa Nós estaremos levando O Senhor Jesus conosco E que talvez amanhã Não seja um dia de festa Mas que seja sempre um motivo De alegria na nossa vida Porque entendemos que A alegria do Senhor É a nossa força E por isso que essa alegria Que hoje nós estamos aqui Vivenciando Possamos contagiar Os nossos parentes E os nossos companheiros Que viajam Daqueles que estarão Caminhando conosco No dia a dia E que façamos como salmista No Salmo 118 e 24 Ainda que amanhã Não tenha nada Para você comemorar Mas como o Senhor É o Senhor da nossa vida Você pode dizer como salmista Este é o dia Que o Senhor nos fez Regozijemos E alegremos nele Que seja essa a palavra Do Senhor Nas nossas vidas Todos os dias Independente dessa circunstância Porque o Senhor É a nossa alegria Amém E que já é sempre Esse motivo De nós estarmos adorados Glória a Deus E glorificando A ensinação de Deus Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Glória a Deus Agora vamos louvar Ao Senhor Perdido Vem pra frente Vem pra frente